Olá gente, estamos de volta com o famoso vídeo Lista de Desejos, que também é o vídeo de recebidinhos, afinal de contas eu sou uma blogueira, eu sou o que? Uma influenciadora, só que eu sou privilegiada porque eu recebo livros, essas são as únicas coisas que me mandam, com raras exceções assim, mas são as únicas coisas que me mandam, mas tudo bem, porque é só isso que eu quero receber mesmo. Eu vou mostrar pra vocês os livros que chegaram, mas antes de mostrar coisas que editoras me mandaram, eu quero mostrar pra vocês a compra que eu fiz nessa Semana do Consumidor lá da Amazon, eu comprei O Olho Mais Azul da Toni Morrison, porque apesar dela ser uma escritora vencedora de prêmio Nobel, eu nunca li nada dela, isso mostra que eu ainda tenho um longo caminho pela frente, muitos autores importantes que eu ainda preciso ler, nunca li nada de Toni Morrison, e esse romance, que foi o primeiro que ela publicou, fala sobre uma garotinha chamada Pecola Bridlove, que é negra e sonha com uma beleza diferente da sua, é uma menina negra num país, que é os Estados Unidos, onde há muitas pessoas brancas, de cabelos loiros, olhos azuis, negligenciada pelos adultos e maltratada por outras crianças por causa da cor de pele e do cabelo muito crespo, ela deseja mais do que tudo ter olhos azuis, como as mulheres brancas, mas quando a vida de Pecola começa a desmoronar, ela precisa aprender a encarar sua condição de outra forma. Então tá aí, o olho mais azul. Continuando agora com os livros que me chegaram, é da Editoral Faguara, que é o grupo Companhia das Letras, Gótico Nordestino, de Cristiano Aguiar, eu queria ver se tem uma fotinho dele aqui, tem, tem nessa orelha aqui, Cristiano Aguiar, que é de Campina Grande, Paraíba, formado em Letras pela UFPE, é escritor, crítico, literário e professor, autor de diversos livros aqui, teve até textos publicados nos Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, Equador, é isso aí, vamos ver do que se trata o gótico nordestino. Nesse livro, Cristiano Aguiar mergulha nos elementos góticos e folclóricos, busca referências nas séries de TV, cinema e quadrinhos e flerta com a distopia, o horror e o fantástico, para criar narrativas vibrantes, inesperadas. Seus contos se passam não apenas na atualidade, mas em momentos chaves da história brasileira, como nos tempos do cangaço ou na ditadura militar, alcançando também ecos sombrios do futuro próximo. Então são contos góticos de temáticas variadas ali com a estética nordestina, eu adorei isso, eu acho que faltam, faltam produções literárias brasileiras que brincam com a fantasia, com o gótico, com o terror, a nossa literatura ainda é muito marcada pelo realismo, o que não é ruim, eu gosto muito, mas também poderia viajar mais no fantástico. Bom, também da Companhia das Letras, Motivos e Razões para Matar e Morrer, do Reginaldo Prandi, vamos ver de onde ele é. Nascido e criado no interior, vive na cidade de São Paulo, ele é sociólogo e escritor, professor emérito da USP e pesquisador do CNPq, autor de várias obras sobre sociologia, mitologia afro-brasileira e indígena. Vamos ver de que se trata. No final da década de 1950, uma cidade no interior do Brasil é surpreendida por uma série de assassinatos, suicídios e mortes suspeitas. Até então, o sossegado município enfrentar apenas crimes perpetrados por ladrões de galinhas. A solução das mortes vai depender das relações pessoais, das fofocas e da curiosidade sobre a vida alheia, que dão sabor e sentido ao dia a dia dos moradores. Muito bem, muito bem, parece interessante. E tem um tamanho um pouco maior do que o costume nos romances nacionais, ainda mais os publicados na Companhia das Letras. Aqui eu tenho vários. Repare como a maioria deles tem aqui umas 200 páginas, são todos um pouco magrinhos. Esse daqui é um pouquinho mais robusto. 330 páginas, mais ou menos. Interessante. Prosseguindo, a editora Tordesilhas me mandou Destransição Baby, da Tori Petters, ou do Tori Petters. Vamos ver. Tori Petters é uma autora norte-americana, ó, carinha dela aqui, que nasceu em Chicago e atualmente vive em Nova York. Indicada Women's Prize for Fiction, com o seu romance de estreia Transição Baby. E tudo mais, graduada em vários lugares, muitas faculdades. Romance sobre três pessoas, trans e cis, cujas vidas colidem quando a gravidez inesperada as força a confrontar seus desejos mais profundos sobre gênero e parentalidade. Olha, veio... Estava vendo o que estava caindo daqui? Veio... Parece ser uma dessas bolachas de colocar copo, mas é de metal, diferente isso aqui. E também uns adesivos, ó. Vamos ler mais um pouquinho. Rizzi tinha quase tudo o que sempre desejou. Uma relação estável com Amy. Um apartamento em Nova York, um emprego que ela não odiava. Tinha conquistado o que gerações anteriores de mulheres trans apenas sonhavam. Uma vida mundana, banal e confortável. A única falta que sentia era de uma criança. Porém, sua namorada Amy destransicionou de gênero e tornou-se Ames, fazendo tudo desmoronar. Agora Rizzi está em um ciclo autodestrutivo. Para evitar a solidão, dorme com homens casados. E Ames, porém, também não está feliz. Ele pensou que a vida ficaria mais fácil ao destransicionar e viver como homem novamente. Entretanto, essa decisão custou seu relacionamento com Rizzi. O que significou perder sua única família. Interessante. Nesse provocativo romance de estreia, caminhamos pelo sinuoso, vulnerável e confuso terreno da feminilidade. No qual boas intenções não são o bastante. É um tipo de romance interessante. Se vocês quiserem que eu leia, coloque aqui embaixo. Próximo da editora Planeta. Ben Moon. Denali. A história de um homem, um cachorro e uma amizade que salvou a vida dos dois. Gente, isso aqui parece muito algo que eu veria na chamada da sessão da tarde. A história de um homem, um cachorro e uma amizade que salvou os dois. Essa é uma história comovente sobre o que significa amar e ser amado por um cachorro. Agora eu tenho um cachorro que felizmente finalmente dormiu lá na cozinha, porque estava latindo até agora. Mas eu não sei se ela me ama ainda não. Não sei. Não consegui detectar ainda muito. Por enquanto ela só quer morder minha mão. Quando Ben Moon se casou para o centro-oeste dos Estados Unidos, para o estado de Oregon, ele não planejava adotar um cachorro. Mas quando viu pela primeira vez o olhar comovente de um filhotinho num abrigo de animais, Ben sentiu uma conexão imediata. E assim nasceu a amizade com o Denali. Então é uma história do próprio autor sobre ele e seu cachorrinho. Olha o carinha dele, dos dois aqui. Será que é uma história tipo Marley e eu? Os dois saíram em estado afora numa aventura que faria atravessar o país e viver alguns dos melhores anos das suas vidas. Até que Ben, Ben é o autor, não é o cachorro. Foi diagnosticado com câncer aos 29 anos. E nessa época Denali foi seu companheiro. É isso aí. Ah, mas algum tempo depois o cachorro foi diagnosticado com a mesma doença. E foi a chance de Ben retribuir sua fidelidade com o amor. É isso aí, gente. História que podia ser transformada em filme e ir para a sessão da tarde. História inspiradora para toda a família. Também da editora Planeta, A Última Noite, de Catherine O'Neill. Seis Amigos, Uma Noiva, Um Assassinato, Muitos Segredos. Parece uma história policial. Vamos ver. Catherine O'Neill. Também americana, jornalista, trabalhou um monte de coisa. Apareceu em vários programas de televisão. E é isso. Acho que parece que esse aqui é o primeiro romance dela. Olha a carinha dela aqui. Para a gente mostrar todos os autores. Maggie está prestes a se casar com um homem perfeito e decide ter uma última noite de diversão com as suas seis amigas mais próximas. Uma despedida de solteira. Ela se encontrou numa balada para dançar e beber a noite inteira como se não houvesse amanhã. Mas no dia seguinte, chega a notícia de que o corpo de Andy, uma das amigas que estavam na festa, foi encontrado num parque. Ela foi brutalmente assassinada. E as outras cinco mulheres são as únicas pessoas que podem ajudar a prender o criminoso. Assim que a polícia inicia a investigação, no entanto, fica evidente que elas têm muitos segredos a esconder. A Última Noite é um suspense eletrizante repleto de personagens fortes. Intrigas e mistério. Romanção policial. Esse é o tipo de coisa que eu gosto de ler nas férias, porque eu acho isso tudo coisas policiais, são legais. Agora, da editora Alt, que é um selo da editora Globo, nós temos O Segredo do Oceano, da Natasha Bowen. Vamos ver Natasha Bowen aqui a carinha dela. Ela é inglesa, professora, mãe de ascendência nigeriana. Esse é o seu romance de estreia, inspirado na sua paixão por sereias e pela história africana. Ah, interessante. Sereias e história da África. Por isso que nós temos aqui, no material de divulgação, olha que coisa linda. Uma sereia aqui. O Segredo do Oceano, escrito por Natasha Bowen e traduzido por Solane Chioro, é o primeiro livro da duologia de fantasia inesquecível que conta a história de Simidele, uma das Mamiwata, sereias que servem a Iemanjá e tem a missão de recolher as almas daqueles que morrem no mar e abençoar suas jornadas de volta para casa. Você sabe que Iemanjá é uma das orixás da mitologia Yorubá, das mais antigas. Ela foi uma das primeiras divindades de que se conta histórias nessa mitologia Yorubá. Mas quando um garoto ainda com vida é lançado de um navio negreiro, Simi decide salvá-lo desafiando um antigo decreto dos deuses e colocando todas as sereias Mamiwata em perigo. Agora Simi deve correr quanto tempo para chegar ao Deus Supremo e implorar por perdão antes que o mundo como ela conhece desapareça. Que coisa bonita, né? Ela criou uma ficção, uma fantasia baseada numa mitologia Yorubá e misturando com a terrível história do tráfico atlântico, né? Muito interessante. Tomara que seja bom, assim. Parece que é o primeiro livro e depois vai ter uma continuação, vai ser uma duologia. E bom, mudando radicalmente de assunto, vamos falar de Segunda Guerra Mundial. Toda vez tem. E aqui da Editora Crítica, que é um selo da Planeta, nós temos As Costureiras de Auschwitz. Eu já disse antes que eu achava que tinha livros demais falando sobre a Segunda Guerra Mundial e tal, mas depois eu revi a minha opinião. Eu vi que é realmente necessário que nós continuemos produzindo e lendo ficção e produtos culturais que relembrem os horrores do nazismo, né? Porque é muito fácil, com o passar das gerações, que se esqueça, né? Lucy Adlington, que é autora, ela é do Reino Unido. No auge do Holocausto, 25 jovens presidiárias do campo de concentração Auschwitz-Birkenau foram selecionadas para desenhar, cortar e costurar roupas de luxo para as mulheres dos guardas e oficiais nazistas. O trabalho era feito em uma oficina de costura instalada dentro do maior campo de concentração e extermínio da Segunda Guerra Mundial. Com base em diversas fontes, incluindo entrevistas com a última costureira sobrevivente, esse livro revela o trabalho destino dessas mulheres que serziam na esperança de serem salvas da Câmara de Gás. Portanto, é uma história de não-ficção. Eu achei que era uma ficção baseada, né? Nessas personagens, mas é uma... é um livro de história, de reportagem, né? Veja, cheia de figuras e a autora é uma historiadora de moda que investiga a vida dessas mulheres que desafiaram as tentativas nazistas de desumanizá-las. Interessante. Então, é um olhar, assim, sobre um capítulo pouco conhecido, né? Da Segunda Guerra Mundial. Olha, um livro todo repleto de fotografias. Interessante. Não é ficção, portanto. E continuando, é... Da Biblioteca Azul, que também é do Grupo Globo, né? A gente tem um livro do Ray Bradbury, que é Ahmed e as Máquinas Esquecidas. O Ray Bradbury, pra quem não reconhece, é o autor de Fahrenheit 451. E esse livro aqui, veja só, ele é claramente voltado pro público infantil, né? E lindamente ilustrado, por sinal, ó. Que beleza. Enquanto observa as estrelas, Ahmed cai de seu camelo e se perde de sua caravana. O som do seu choro desperta um gigante adormecido sob as areias. É um deus que acaba de renascer. E, tocado pela tristeza de Ahmed, compromete-se a levá-lo em uma jornada de iniciação pelo espaço-tempo. Nessa aventura, a divindade ensina lições valorosas que todos nós devemos conhecer. Legal. Meio fantástico. Meio... Ah, não sei. Uma... Uma ambientação... Médio-oriental, né? Não sei se foi 100% criada pelo autor. O Ray Bradbury era americano, né? Ele não tinha até onde eu sei... Nenhuma... Nenhuma ligação, nenhuma raiz árabe, né? Parece ser... Enfim... É... Da imaginação dele. É... Do Fernando Moraes saiu o primeiro volume da biografia do Lula. Nossa, como se falou, né? Dessa... Desse livro, né? Não existem biografias grandes sobre o Lula. Ele é um cara que não foi muito biografado, né? Mas o Disney, né? Essa biografia saiu como a definitiva e tal. Até porque o Fernando Moraes tem um contato direto. Tomou várias entrevistas. Mas também foi muito acusado de ser uma biografia chapa branca, né? Mais uma propaganda do que qualquer outra coisa. Mas seja como for... O Fernando Moraes é, isso é inegável, um grande jornalista. Um grande escritor. Escreve bem pra caramba. Autor de reportagens muito importantes. E, enfim... Ele fez a sua pesquisa aqui no primeiro volume da biografia do Lula. Não sei quando que vai sair o segundo volume. Se vai ser já perto das eleições. Aí eu não quero nem pensar, né? Chegar nesse... Próximo do período das eleições. O ar vai ficar irrespirável de novo, né? Vai ser aquela... Polarização horrível. Aqueles xingamentos. A gente vai voltar a sentir ódio de todo mundo. Vai ser difícil. A gente tem que se preparar pra quando chegar essa eleição. Porque não vai ser fácil, não. Da editora Principium, que também é selo da editora Globo, nós temos aqui O Que Frida Faria? É da Ariana Davis, mais uma americana, né? Impressionante a quantidade de livros de ingleses e americanos, né? Que vão chegando. Vive em Nova York e é diretora do Oprah Daily, o canal virtual da apresentadora Oprah Winfrey. O Que Frida Faria? Reverenciada tanto por sua personalidade como por sua arte, Frida Kahlo é, além de uma das maiores representantes do feminismo, um exemplo de artista que não teve medo de quebrar padrões. Suas pinturas conquistaram milhões de admiradores ao redor do mundo. Contudo, seu maior trabalho foi, sem dúvida, sua própria vida. O Que Frida Faria? Celebra o seu estilo icônico, suas posições libertárias e o seu infinito amor pela arte. Muito bem, um livro sobre Frida Kahlo. Bom, vamos aqui ao autor brasileiro. Esse aqui é um livro, eu já tinha lido reportagens sobre ele, né? Críticas no jornal. O Espelho e a Mesa é um livro autobiográfico misturado com ficção de memória e tudo, do Roberto Pompeu de Toledo. Na fronteira entre a autobiografia e a ficção, esse quase romance do jornalista Roberto Pompeu de Toledo, olha aqui a carinha dele, um jornalista muito veterano, muito das antigas, discorre sobre suas lembranças de infância e juventude. É um livro sobre descobertas e vestígios do tempo, histórias de família relembrados por meio de móveis e objetos herdados pelo autor. Um legado pessoal que se conecta ao contexto maior da sociedade paulista e brasileira do final do século XIX até os anos 60. Uma saborosa e refinada narrativa. Acompanhamos os primeiros passos e a formação do futuro jornalista e suas reflexões sobre o que sobrevive ao tempo. Roberto Pompeu de Toledo escreve muito bem. Ele tem um texto muito, muito, muito saboroso de se ler. Continuando, mais uma autora brasileira, essa daqui eu fiquei muito feliz de receber. Mais um romance da Diná Silveira de Queiroz, uma autora que eu já resenhei aqui em duas ocasiões, acho até que vale a pena pegar. É legal de mostrar porque o projeto da capa, ele segue o mesmo projeto editorial dos outros dois. São dois livros da Diná que eu também trouxe a resenha. A Muralha, que é um romance histórico. E Floradas na Serra, que é um romance realista que se passa no tempo da autora, na década de 1930, aqui no Brasil. E aqui a gente tem um outro romance dela, que é o Margarida La Roque. A Diná é uma daquelas autoras brasileiras que eu citei naquele vídeo na outra semana, que foi esquecida e ela teve muito sucesso durante o seu período de produção, que foi em meados do século XX. Mas agora ela é pouco conhecida e ela foi uma autora muito corajosa, porque ela gostou de experimentar vários gêneros. Isso é raro na literatura em geral. Normalmente os escritores trabalham sempre os mesmos gêneros, os seus de preferência. Histórias de mistério, histórias de amor, romances históricos. A Diná, ela quis experimentar todos os gêneros disponíveis. O Margarida La Roque é uma história de ficção fantástica. Ela tem um quê de distopia, inclusive. Margarida La Roque é uma personagem que nasceu na França no século XVI e por causa de uma punição foi parar no exílio, numa ilha remota e misteriosa conhecida como a Ilha dos Demônios. O que nos primeiros dias parecia uma aventura romântica e exótica, desenrolou-se com ares de pesadelo, arrastando Margarida ao vórtice de paixão, medo, culpa e loucura com a presença de criaturas fascinantes e assustadoras e um desfecho espantoso. É uma história meio de fantasia, meio de terror. Eu estou muito curiosa para ver o que é isso. E tem uma capa muito bonita, inclusive. Aliás, eu acho esse projeto gráfico todo muito interessante, da editora Instante. Ah, eu tenho mostrado aqui a fotografia dos autores. Ah, infelizmente... Ah, tem aqui. Achei. Aqui, ó. Diná Silveira de Queiroz. Certo. Mais uma mulher que eu quero mostrar aqui para vocês, sem derrubar minha câmera, de preferência, é a Isabel Allende. Essa daqui já é mais conhecida. Eu já trouxe dois ou três romances dela. É uma escritora chilena, muito conhecida pela Casa dos Espíritos. Aqui a carinha dela, mas essa foto está um pouco desatualizada, viu? A Isabel, ela está mais como nessa outra foto aqui, ó. Já está com os cabelinhos brancos. Ela já tem idade, né, gente? O Casa dos Espíritos, ela publicou nos anos 70, 80, enfim. Esse é o romance novo dela. Violeta se chama. É a história de uma mulher chamada Violeta. E a história dela se passa entre o ano de 1920 e 2020. Quer dizer, começa com gripe espanhola e termina com pandemia de Covid. É um fantástico, né? A Isabel Allende, ela tem essa qualidade. Ela escreve muito rápido. Ela publica muito, ela publica um livro a cada dois, três anos. Olha só, ela tem muitos livros publicados. Então, ela consegue, né, conseguiu já escrever uma história que já incluísse a Covid no fim. Vai ver, ela já estava escrevendo a história Violeta e aí começou a pandemia e aí ela incluiu. Vai ver, foi isso. Bom, a Violeta é a primeira menina de uma família de cinco irmãos turbulentos. E, bom, ela vai passar pelo século XX, né? Duas guerras mundiais, grande depressão. Por Guerra Fria depois. Vai passar pela eleição do Salvador Allende. Porque as histórias da Isabel Allende sempre se passam no Chile. Ela própria é parente do Salvador Allende. Que depois foi derrubada do poder. Depois veio a ditadura militar lá no Chile. Enfim, é Violeta. Eu gosto de Isabel Allende. Eu fico chateada quando eu trago as resenhas dos livros dela. Normalmente não tem muita audiência, não. Então, veja só o que aconteceu. Caiu tudo. Tudo bem. Caiu tão bonitinho que eu vou deixar assim. Fingir que foi de propósito. E agora, esse livro aqui, eu já tinha recebido ele antes. Ele não é exatamente um lançamento no Brasil. Mas, me mandaram de novo. É Reze pelas Mulheres Roubadas, da editora Roco. É de uma autora mexicana. A Jennifer Clemente. E esse livro acabou de se transformar em um filme. Que é A Noite do Fogo. É o que está escrito aqui no release. A Noite do Fogo. O que vai ser o filme que vai representar o México no Oscar de 2022. O filme, que é inspirado livremente nesse romance, apresenta uma narrativa comovente sobre três garotas vivendo num povoado isolado do México, constantemente invadido por narcotraficantes que sequestram mulheres. Para sobreviver, as garotas devem cortar os cabelos, utilizar roupas masculinas ou evitar sair de casa. Vamos ver. Esse aqui é o filme, né? Vamos ver do livro do que se trata. A partir de entrevistas feitas por mais de dez anos com mulheres de várias regiões violentas do México, Jennifer Clemente cria nesse aclamado romance uma história que é, ao mesmo tempo, ficção e exploração dos aspectos mais brutais do seu país. Sem prender-se ao relato documental, com uma prova sensível para o que há de surreal e até mesmo cômico no meio da tragédia, Clemente conta a história de um grupo de garotas tentando escapar da violência que se infiltra pelo cotidiano de um dos mais fascinantes e perigosos países do continente americano. É, parece ser, então, mais ou menos isso que falaram sobre o livro. Sobre o filme, né? E não tem nenhuma fotografia aqui da autora. Mas aí, um livro de uma autora mexicana. Isso que eu gosto. Vários países diferentes, autora chilena, autora mexicana, autoras brasileiras. É melhor do que ficar só nos livros escritos em inglês. Ah, temos mais um aqui, um livro de uma origem incomum. Incomum, né? Perto de tudo, né? A onipresença dos livros inscritos em língua inglesa. Esse aqui fica sendo um livro incomum. Temos aqui a Melino Tom, que escreveu Sede. Essa autora, ela tem um sentido, assim, especial para esse canal porque acho que a segunda resenha que eu fiz, a terceira resenha que eu fiz nesse canal, terceira, ruim pra caramba, por sinal, foi de um livro da Melino Tom, que era Medo e Submissão, Peur et Tromblement, eu acho, em francês. Porque eu fazia aula de francês naquela época e a minha professora recomendou que eu lesse esse livro. Ela disse que era acessível para o meu nível de francês. Então, eu tinha acabado de ler o livro e aí eu fiz a resenha. Então, eu conheço essa autora. Ela é muito popular lá na França. Ela é uma grande desconhecida no Brasil, ninguém sabe quem é, mas ela é um fenômeno na França. Ela escreve livros bem diferentes uns dos outros. Acho que ela se entedia facilmente, então ela fica viajando. Porque esse livro aqui, ela que escreve sobre coisas cotidianas, escreve sobre o século XXI, tudo. Essa daqui, ela fala sobre os últimos momentos de reflexão de Jesus Cristo. Quer dizer, um livro histórico, um livro teológico, religioso, enfim. Deixa eu ler aqui atrás. Em sua cela, Jesus aguarda o dia seguinte, quando será crucificado. Nesses últimos momentos de sua vida como homem, lembra-se dos detalhes do julgamento pelo qual acaba de passar. Recorda-se, ironicamente, dos depoimentos daqueles que foram agraciados por seus milagres, mas que agora já não veem neles tantas vantagens assim. Sem conseguir dormir, o Nazareno lembra-se também de como chegou até ali e confessa ter medo da morte, sobretudo da crucificação. Reflete sobre os três pilares da humanidade. Aqueles que resumem o sentido de encarnar e ser humano. Amar, morrer e, isso aqui em etálico, ter sede. Por que será que deu ênfase para ter sede? Não sei. Mas, segundo a autora, esse é o livro de sua vida. Tudo o que ela fez culminou na escrita deste breve romance. Olha só. A obra trata das memórias de Jesus a respeito dos seus últimos dias na Terra. Ousada, ousada. Olha aqui a fotinha bem misteriosa de Amelina Tombo. Ela é uma francesa bem, 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 badalada. Ah, ela não é francesa, desculpa. Ela é belga. Sempre pensei que ela fosse francesa. Mas ela é belga. Mas o livro dela, os livros dela fazem sucesso lá na França também. Então, acabei me confundindo. Mais um livro diferente aqui. De uma origem um pouco mais incomum. Para fechar, esse livrão aqui. Olha, está cada vez mais incomum eu receber livros tão grandes. Esse aqui eu também li algumas resenhas e li uma crítica no jornal. E é um livro bem ousado. Ele se chama Cidade nas Nuvens. E a princípio, batendo o olho assim, eu imaginei que ele fosse um romance histórico. Por quê? Porque ele começa em Constantinopla no século XV. Constantinopla, para quem não sabe, é a cidade que hoje é chamada de Istambul. Que fica na Turquia. E que quando se chamava Constantinopla, não era uma cidade turca. Ela era uma cidade herdeira do Império Romano Oriental. O que hoje a gente chama de Império Bizantino. Enfim, eu pensei que fosse um romance histórico. Mas, esse livro meio que atravessa séculos. E chega nos dias atuais. E vai até o futuro. Olha que loucura. Ana, uma órfã de 13 anos, mora atrás dos formidáveis muros de Constantinopla no século XV. Inquieta e de uma curiosidade insaciável, ela aprende a ler. E encontra nessa antiga cidade, famosa por suas bibliotecas, um livro. A história de Etom. Que deseja ser transformado em um pássaro e voar até um paraíso utópico no céu. Enquanto as muralhas daquele que foi seu lar por toda a vida são bombardeadas no grande cerco de Constantinopla. Que foi justamente o cerco da cidade. Por aqueles que iam transformar Constantinopla em Istambul, né? Os turcos. Ana lê a história para sua irmã adoentada. E é nesse contexto que o seu caminho vai se cruzar com o de Omeir. Um garoto de fora das muralhas, recentemente recrutado com seus bois para se juntar ao exército invasor. Até aí, romance histórico. Cinco séculos mais tarde, tivemos um salto. No século XX. Em uma biblioteca escolar numa pequena cidade de Idaho, nos Estados Unidos, o octogenário Zeno, que aprendeu grego enquanto era prisioneiro de guerra, dirige cinco crianças em uma adaptação teatral dessa história que estava no livro da menina. A história de Etom. Entre as prateleiras da biblioteca, Seymour, um adolescente problemático, planta uma bomba, ativando assim um novo cerco. Então, calma. Estamos numa escola americana do século XX. Aí, vamos dar um outro salto. Em um futuro não muito distante, na nave interestelar Argus, Constance, que nunca pisou no nosso planeta, está sozinha em uma câmara, escrevendo em restos de pano uma história contada pelo seu pai. A de Etom. Bom, sei lá. Então, assim, tem passado, século XX, digamos que seja presente, século XXI, não sei. E futuro. Três momentos, todos ligados por essa tal dessa história de Etom, que é lida pelos personagens lá em Constantinopla, nos Estados Unidos, e numa nave interestelar no futuro. Ou é muito bom, ou é uma porcaria esse enredo. Mas, enfim. Eu li algumas resenhas dizendo que é um livro interessante. Se chama Cidade nas Nuvens. E é desse autor aqui, ó. O Anthony Dower. Anthony Dower. Autor do best-seller Toda Luz que Não Podemos Ver, vencedor do prêmio Pulitzer. Certo? Então, escrever ele sabe. Já escreveu outros romances, já ganhou prêmios bem importantes. Escrever ele sabe. E esse livro aqui me deixou com uma pulga atrás da orelha, Cidade nas Nuvens. Certo? Eu vou encerrar aqui o nosso lista de desejos de hoje. Ainda tem, para variar, né? Ó, ainda tem livro aqui para mostrar, mas não dá tempo. Uuuuuh, tem mais aqui. Mas isso fica para o próximo lista de desejos. Um beijo grande para todo mundo. Ficou curioso com qualquer um desses livros que estão esparramados aqui atrás de mim? É só procurá-los aqui embaixo na descrição. Deixei o link de todos eles aqui para vocês procurarem lá na Amazon. Se você comprar algum livro usando o link da Amazon, você ajuda o canal. Uma parte da sua compra vem aqui para o canal. Isso é uma forma de financiar este projeto. E você também pode ser um financiador deste projeto. Tornando-se um padrinho ou uma madrinha. É só conhecer a minha campanha no site Padrim. O endereço é esse aqui, que está aparecendo embaixo da tela. Beijo grande, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri